Projeto Decreto-Lei-Nem apresenta o seu ministro, presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães. Fidelis Ateten, Diploma e Danem, Atuhareba, Estrutura, Governo Fon, não estabelece competência, presidência, Conselho-Ministro. Consideramos natureza jurídica específica, nebe-preside o seu primeiro-ministro. A presidência do Conselho de Ministros foi a Governação União, o Governo União, o órgão central do Governo União. Nebe-Maca, presidiu-se o primeiro-ministro, não coajuda-se o ministro da presidência do Conselho de Ministros. Então, hoje em dia, aprovação da orgânica PCM União, e nebe-la-ia alterações boas, mas reflete-se a mudança e a mudança pertinente. Nebe-Maca, acontece também a mudança, se a competência de valor, mas nebe-Maca-Uluc, e o ministro da reforma legislativa, agora muda-se a PCM União. Não é que a competência relaciona com a reforma administrativa. A reforma administrativa passa a fazer, mas já é a PCM União, e agora já é a Gabinete da reforma administrativa. Governante Ney Hatutang, governo-mos, halou alteração do Regimento do Conselho de Ministros União, onde reorganiza a competência membro do Governo União, onde reflete-se a alteração orgânica do Governo Constitucional. O Regimento Ney regra-Ida Nebe-Maca regula a reunião do Conselho de Ministros União. Não havia alteração importante, e não é que inclui também, Excelências Vice-Premiro-Ministro Sera, também o Regimento Andres Ney, como lá é Vice-Premiro-Ministro, então lá tem Excelência Vice-Premiro-Ministro Sera, agora inclui também também. E depois, o Regimento Ney Hatutang, o processo legislativo Sera, no ano de décadas, governo-mos, qualidades, governo-mos, decreto Sera, proposta legislativa Sera, decisão Sera, e aumento, e adiante. Entretanto, a alteração orgânica presidência do Conselho de Ministros União, onde reflete-se a competência do Ministro, presidência do Conselho de Ministros, é portavoz oitavo governo constitucional. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, ZMN.